Chiquinha continuava a compor e a editar músicas que caíam facilmente no gosto popular porém isso não era suficiente para sua subsistência percebeu que precisava conquistar um público maior e que ele estava no teatro mas ninguém queria confiar a uma mulher a tarefa de musicar uma peça foram cinco anos de luta para conseguir vencer o preconceito quando conseguiu foi outra luta os ensaios se arrastavam no teatro o empresário estava na Europa a companhia não recebeu salários havia meses não existia um diretor e o censor queria proibir a dança final a confusão era geral todos davam ordens ninguém as cumpria a culpa era atribuída a novidade de uma mulher escrever música para teatro o regente dormia sobre a partitura e quando ensaiava dava o andamento que queria em meio a desordem e a má vontade geral Chiquinha se impôs e defendeu seu trabalho a opereta A Corte na Roça estreou finalmente em janeiro de 1885 no Teatro Príncipe Imperial no Rio de Janeiro a imprensa teve dificuldade para registrar a palavra maestro no feminino Chiquinha Gonzaga era um escândalo até para a língua portuguesa que precisou criar uma palavra nova para ela maestrina dali para frente ela nunca mais parou de musicar operetas, revistas, borletas e todo tipo de teatro musicado chegou a ser chamada de ofembada saia de saia em alusão ao criador da opereta a década de 1880 representou um momento de enorme efervescência política e de manifestações populares no Brasil Chiquinha esteve à frente de todas as grandes causas sociais do período mas foi a campanha abolicionista que dedicou o melhor do seu entusiasmo e colaboração chegou a comprar a alforria de um escravo músico com a venda de suas partituras de porta em porta Chiquinha traduziu em música a vida do Rio de Janeiro da época era como se escrevesse em gíria sonora os acontecimentos da cidade no final da monarquia e começo da república sua música gozava de enorme popularidade e integrava todo tipo de repertório ruas, salões, clubes, salas de visita, teatros, confeitarias e cafés eram animados por polcas, tangos, valsas, habaneras, quadrilhas, machiches, romanzas e cansonetas da famosa compositora além de piano, banda, rabeca, flauta, violão, cavaquinho um instrumento especial encarregava-se também da divulgação musical o assobio ao consolidar a fusão entre a música europeia de salão e a música local de origem africana Chiquinha Gonzaga deu uma enorme contribuição à cultura brasileira no seu piano, polcas, valsas e tangos europeus fundiram-se para sempre com lundus, cateretes e batuques locais ali os sons dos salões juntaram-se aos das ruas e criaram a base da música brasileira porque a música que se fazia no Brasil ainda não era brasileira o segundo reinado foi o momento em que todas as contribuições resultaram em uma síntese musical tudo no Rio de Janeiro daquela época era sonoro dos cantos de trabalho dos escravos, as valsas dolentes ao piano das cinhazinhas a música era praticada e amada sobretudo por aqueles que sofriam sob o julgo de um senhor portanto, não é de se admirar que uma dessas cinhazinhas rebelde e determinada tenha tido um papel tão importante na formação da nossa música a personalidade inquieta e versátil de Chiquinha se revela nas suas composições em que ela tanto é enérgica, vibrante e grave como também terna, amorosa, divertida e bem-humorada seu temperamento franco e alegre parece estar em luta permanente contra as adversidades em 1889 durante uma visita de Carlos Gomes ao Rio de Janeiro Chiquinha aproximou-se do maestro nascendo a partir daí uma amizade entre os dois desde então passou a usar uma foto dele sobre o seu piano entre os compositores que mais mereceram com sua admiração estão também Beethoven, Chopin e Wagner o carnaval de 1899 deu a Chiquinha oportunidade de compor sua obra mais popular a Marchinha ou Abre Alas que nasceu predestinada ao sucesso os bailes de então eram animados por músicas europeias e nas ruas os cordões faziam barulho com instrumentos de percussão Chiquinha deu música própria à festa criando a canção carnavalesca e o gênero Marcha Rancho conquistou com isso reconhecimento eterno pois o carnaval jamais a esqueceu O Abre Alas tornou-se um clássico do cancioneiro brasileiro uma obra tão incorporada a cultura nacional que se confunde como anônima de ninguém e de todos ao mesmo tempo o que significa glória para um artista criador nesse mesmo ano Chiquinha conheceu o jovem português que se tornou seu companheiro até a morte com ele fez várias viagens à Europa e residiu em Lisboa em 1906 a 1909 onde escreveu algumas partituras para teatro e participou de concertos na volta ao Rio de Janeiro Chiquinha encontrou a cidade remodelada no ar um som novo fom fom nome de uma revista ilustrada outra novidade foi a concorrência que o teatro passou a sofrer com o cinema Chiquinha voltou a escrever partituras para os palcos populares dos teatros da praça Tiradentes seu maior sucesso como autora de partituras para teatro foi Forró Bodó em 1912 trata-se de uma burleta de costumes cariocas ambientada na Cidade Nova bairro que se tornaria berço do samba ali nasceria cinco anos depois o samba pelo telefone outro marco da cultura popular carioca a ação da peça ocorre durante uma soirei dançante em que os personagens pobres tentam imitar o comportamento das elites o resultado é uma caricatura ao descrever as gafes cometidas por eles a peça revela ao grande público as gafieiras das camadas mais pobres da população a peça criou o teatro de tipos populares e personagens caricaturados verdadeira novidade em um Rio de Janeiro afrancesado em 1914 o nome de Chiquinha Gonzaga estava envolvido em escândalo político isso porque outra mulher pioneira a primeira dama do país Nair de Tefé resolveu executar no violão ao violão uma música de Chiquinha o Corta Jaca em recepção no Palácio do Catete o que havia de errado nisso primeiro o fato de que de a música em questão ser um tango brasileiro também chamado de machiste depois a tal dança do machiste havia sido proibida pelo Cardeal do Rio de Janeiro no Carnaval daquele ano outra violão não era considerado um instrumento de gente de bem mais outra a música popular brasileira jamais havia penetrado naquele tipo de salão e por fim o presidente da República Hermes da Fonseca tinha no Senado um adversário eloquente que não deixava passar nada sem um discurso demolidor foi o que fez o senador Rui Barbosa aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados elevaram o Corta Jaca à altura de uma instituição social nas recepções presidenciais o Corta Jaca é executado com todas as honras de música de Wagner e não se quer que a consciência desse país se revolte por essa façanha embora sem participação direta Chiquinha foi chamada de Princesa Isabel da nossa alforria musical era a primeira vez que a música popular penetrava nos salões das elites no caso o machiste pai do samba desde então o samba tem visitado palácios sem discursos nem escândalos a popularidade que a obra de Chiquinha Gonzaga alcançou no seu tempo muito se deve ao teatro antes do gramofone e do rádio o teatro foi o mais importante meio de divulgação da produção musical popular as músicas de agrado popular saiam dos palcos nos assobios anônimos consagradores e muitas vezes reapareciam alteradas por algum compositor ora isso caracterizava-se plágio e Chiquinha não se conformava com desrespeito ao seu direito como autora o crescimento do mercado do disco só agravou a situação dos compositores de um modo geral por fim o fato de não ter participado dos lucros de Forrobodó fez com que Chiquinha lançasse a ideia da criação de uma entidade para defender e arrecadar direitos autorais a ideia vingou e em 1917 foi fundada a pioneira sociedade brasileira de autores teatrais SBAT que existe e funciona até hoje a biblioteca da sede no Rio de Janeiro tem o nome da maestrina e guarda o seu acervo pessoal quando em 1925 aos 78 anos recebeu uma homenagem dos seus colegas Chiquinha Gonzaga foi saudada como glória nacional a sinhazinha do império que aprendeu piano para brilhar nos saraus familiares tornou-se compositora e maestrina consagrada e sentiu orgulho da sua façanha pessoal Chiquinha atravessou a velhice ao lado do seu jovem companheiro sempre trabalhando e lutando presente todas as tardes a sede da SBAT ela incentivava os jovens mas também exercia autoridade era comum vê-la reclamar os seus direitos já bem velhinha encontrou certa vez o compositor e amigo Francisco Braga que lhe perguntou e aí dona Chiquinha compondo muito a combativa Chiquinha Gonzaga respondeu com brejerice qual o que eu agora só descomponho Chiquinha Gonzaga faleceu no dia 28 de fevereiro de 1935 aos 87 anos no Rio de Janeiro dizem que no céu os anjos lhe deram passagem cantando oh abre alas que eu quero passar Chiquinha Gonzaga deixou cerca de duas mil músicas dos mais variados gêneros e quase uma centena de partituras para teatro produziu uma obra fundamental para a cultura musical nacional e é reconhecida como mãe da música popular brasileira também é considerada pioneira da emancipação feminina no país a sua vida é um exemplo de trabalho de luta de coragem e de profundo amor pelo Brasil eu sou da lira não posso negar eu sou da lira não posso negar preparei o ano inteiro versos para ofertar ah esse enredo delirante um momento emocionante lindamente popular eu quero cantar o Rio tem tempos atrás Chiquinha escreveu em notas musicais vem liberar vem amar fazer a festa é a magia do teatro e dos salões piano me diz quem é a pioneira piano me diz quem é a machixeira rosa de ouro nunca foi de brincadeira ah mulher ah mulher guerreira solta os grilhões corta a jaca que eu quero ver repinica para remexer tem cavaco e violão espero que vocês tenham gostado da história da Chiquinha e de tantos outros carnavais que a gente sempre ouve a música dela né gente e aí e aí Obrigado.